Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um problema bastante comum, a bursite no cotovelo. Entender essa condição, seus sintomas e tratamentos pode ajudá-lo a lidar melhor com a dor e prevenir complicações. Então, já aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Vamos lá! O que é bursite no cotovelo? A bursite no cotovelo, também conhecida como bursite olecraniana, é a inflamação da bursa localizada na ponta do cotovelo, chamada de bursa olecraniana. As bolsas são pequenas bolsas preenchidas com líquido que funcionam como almofadas entre os ossos e os tecidos moles, ajudando a reduzir o atrito e permitindo o movimento suave das articulações. Causas da bursite no cotovelo Uma bursite no cotovelo pode ser causada por Trauma Uma queda ou um golpe direto no cotovelo pode causar inflamação da bursa. Pressão prolongada Apoiar-se repetidamente sobre o cotovelo por longos períodos, como no caso de trabalhadores que se apoiam frequentemente em superfícies duras. Infecção A bursa pode ser infectada por bactérias, resultando em bursite séptica. Condições inflamatórias Doenças como artrite reumatoide e gota podem causar bursite como complicação secundária. Movimentos repetitivos Atividades que envolvem movimentos repetitivos do cotovelo podem levar ao desenvolvimento do bursite. Sintomas de bursite no cotovelo Os sintomas mais comuns do bursite no conjunto incluem Inchaço A área afetada pode estar visivelmente inchada. Dor A dor pode variar de nível a intenso e geralmente piora com a pressão ou movimento. Sensibilidade A área pode ser sensível ao toque. Vermelhidão e calor Se uma bursite causada por infecção, a pele ao redor do cotovelo pode ficar vermelha e quente. Limitação de movimento O inchaço e a dor podem dificultar o movimento completo do cotovelo. Diagnóstico O diagnóstico da bolsa no cotovelo geralmente envolve Histórico médico Discussão sobre sintomas, atividades recentes e possíveis traumas. Exame físico Avaliação do cotovelo Verificando inchaço, dor e amplitude de movimento Exames de imagem Radiografias ou ultrassonografias podem ser usadas para descartar outras condições. Aspiração de líquido Em casos de suspeita de infecção, uma amostra de líquido da bolsa pode ser retirada para análise. Tratamento de bursite no cotovelo O tratamento da bursite no cotovelo pode incluir 1. Medidas conservadoras Repouso Evitar atividades que agravem os sintomas Gelo Aplicação de gelo na área afetada para reduzir o inchaço e a dor Compressão Uso de bandagens compressivas para controlar o inchaço Elevação Mantém a cinta elevada para ajudar a reduzir o inchaço 2. Medicamentos Antiinflamatórios não esteroides ANES Para aliviar a dor e a inflamação Antibióticos É uma bursite causada por infecção Injeções de corticosteroides Para reduzir a inflamação em casos mais graves 3. Procedimentos Aspiração de líquido Remoção do excesso de líquido da bursa com uma agulha Aliviando a pressão e a dor Cirurgia Em casos raros Se uma bursite não responder a outros tratamentos Pode ser necessária a remoção cirúrgica da bursa Prevenção Para prevenir a bursite no cotovelo Você pode Evitar pressão prolongada Use almofadas ou acolchoados para apoiar-se sobre os cotovelos Proteger o cotovelo Use cotoveleiras durante atividades que possam causar traumas Moderar movimentos repetitivos Faça pausas frequentes e evite movimentos repetitivos quando possível Tratar condições subjacentes Gerenciar condições inflamatórias como artrite reumatoide e gota para prevenir a bursite Conclusão A bursite no cotovelo pode ser dolorosa Mas é tratável e, na maioria dos casos, pode ser gerenciada com sucesso com medidas conservadoras e medicação Se você estiver experimentando sintomas de bursite no cotovelo Procure orientação médica para um diagnóstico e tratamento adequado Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, comentar aqui abaixo se já teve alguma experiência com bursite no âmbito e compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares Até a próxima e cuide-se bem E aí 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 E aí